Bom dia a todos, hoje 3 de julho, nós estamos aqui no estádio Dedezão, é um prazer enorme fazer parte dessa história, sem sombra de dúvida vereador Cleito, isso nós vamos ficar para a história. Bom dia, todos os vereadores que estão aqui, o prefeito, secretário de esporte, secretária de educação que está aqui também, enfim, o padre, secretário de obras, nós estamos fazendo parte da história de Paranatinga. Para mim é um prazer enorme estar aqui e estar como presidente também, porque há tempos atrás, prefeito, eu venho ajudando as crianças, ajudando os adolescentes, já estive inúmeras vezes levando eles para fora, até mesmo tirar passaporte de atletas para ir para outros países. Então assim, quando eu vejo isso aqui acontecendo, igual está hoje, é uma emoção muito grande para mim, vereador Cleito. Falo Cleito, Cori, Labiga, os vereadores aí, o Bosto de Arruda, que já fez parte da secretaria de esporte, né vereador? E hoje a gente está podendo inaugurar um estádio de futebol desse. Pena que nós estamos num período de pandemia, muitas famílias sofrendo com essa doença e a gente não poder fazer uma partida, fazer um jogo, trazer alguns amigos de fora, os quais a gente participava das resenhas dos futebóis, do futebol. Então a pena é que essa pandemia está atrapalhando essa comemoração, esse evento do dia de hoje. Mas isso aqui vai ficar inaugurado e assim que essa pandemia voltar, nós vamos construir a seleção de Paranatinga e enfim, vamos disputar campeonato dentro do nosso estado de Mato Grosso e quem sabe fora do nosso estado. Então assim, é um prazer enorme estar fazendo parte dessa história, dessa inauguração junto com você, Marquinhos. Porque eu sei que você também gosta do esporte. Não está sendo possível as crianças, né, estar praticando o esporte neste ano devido a essa pandemia. Mas eu quero parabenizar o seu esforço e ao esforço dos colegas vereadores, secretário, secretaria de obras, secretaria de educação, enfim, todas as secretarias do nosso município. Parabéns a todos que esteve lutando e buscando para que isso acontecesse, dando todo o suporte a você para que isso acontecesse. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus. Prefeito. Prefeito, eu estive falando aqui que eu lembro quando em 2004 essa obra foi direcionada aqui pelo então deputado federal, hoje o senador Bezerra, hoje deputado federal novamente. E essa obra, ela ficou parada por muito tempo. E eu escuto muito, junto com o meu amigo Busca Ruda, Cori, Labiga, principalmente o Cicero, nosso secretário de esporte Zezinho, que é um exemplo no esporte em Paranatinga, junto com o senhor prefeito. A gente anda muito na área do esporte em Paranatinga, sou muito atuante nessa área e já tinham perdido a esperança a nossa população de Paranatinga em ter um estádio municipal, em ter um local desse aqui e ter orgulho. Sei que tem muita gente que não prioriza uma obra dessa, como a principal, mas é um sonho de muitos atletas paranatinguenses. Eu escutava muito pessoas aí já veterano, falaram, será que nós vamos conseguir jogar uma partida de futebol ainda no estádio do município de Paranatinga? Hoje eu quero agradecer ao senhor prefeito, com toda a sua equipe, não quero citar nome aqui, mas com toda a sua equipe, das secretarias, todas elas, porque eu sei a importância de cada um. e do Zezinho, porque está à frente aí da secretaria de esporte. Obrigado pelo presente, senhor, está dando a Paranatinga, a nós esportistas, a cada um, do pedido da Câmara, que desde o primeiro dia lá, é um pedido em conjunto de toda a Câmara Municipal, e o senhor prometeu que entregaria essa obra, e hoje está sendo entregue. Parabéns, muito obrigado pelo compromisso, pela seriedade e pela vontade de trabalhar, e por mais uma obra entregue ao nosso município. Obrigado, prefeito. Obrigado, aqui muito lembrado pelo presidente, nosso vereador Natal, que sempre acompanhou, em memória do nosso vereador, nosso amigo, que não está mais aqui presente, mas também era um pedido dele, também era uma obra dele, companheiro nosso, que acompanhou na caminhada dessa obra, e essa obra está acontecendo. Muito obrigado a cada um dos envolvidos, a todas as secretarias, e ao prefeito, que é o carro-chefe, que está direcionando essas obras. Obrigado, obrigado, e esse é o presente que nós podemos oferecer à nossa população de Paranatinho. Bem, gente, eu tenho a honra, né, de estar aqui hoje inaugurando essa obra, junto com o Marquinhos, esse prefeito aí atuante, realmente em todos os setores, como nós passamos hoje, nós vemos, quantas obras já foram inauguradas, isso é uma importância. Eu tenho o orgulho de dizer que essa obra começou na gestão, quando eu fui vereador, na época do Carlinhos. O Carlinhos deixou a obra começada, e não deu tempo dele terminar a obra, deixou o recurso em conta, e entrou outro gestor, devido para não dar crédito. O gestor anterior, que era o Carlinhos, ele não terminou a obra, ficou oito anos essa obra parada, e tivemos que colocar um da gente, um companheiro nosso novamente, o Marquinhos aí, para honrar o que o Carlinhos tinha começado. E a obra hoje está aí, sendo inaugurada, e agradeço muito a essa câmara de vereador, ao Cícero, ao Creito, ao Labiga, ao Rodriguinho, ao Fernandinho, ao Curi, a todos os vereadores, de um modo geral, o Jorge, que é um vereador atuante, companheiro nosso, o Will, a todos os companheiros, que estão de parabéns, prefeito, o senhor realmente não olha para quem foi o outro prefeito anterior, que ele começou a obra, o senhor terminou as obras, que o outro começou, você não vê isso, você vê o bem da população, isso que importa, o senhor está de parabéns realmente, que o senhor continue assim, com esse coração, do jeito que o senhor é. Um abraço. Já quase boa tarde aí, já estamos quase perto do almoço, mas eu quero aqui também, prefeito, em nome do senhor, em nome da câmara, agradecer, né, e parabenizar ao mesmo tempo, todas as pessoas envolvidas, né, como já falou aqui o João Borja de Arruda, né, que ele esteve no início dessa obra, e nós também, quando nós assumimos, eu já estou no meu terceiro mandato, e essa obra, ela vinha se arrastando, e meu vereador ali, o Cleiton, né, que é parceiro meu da outra gestão também, é um esportista, né, aí da cidade, é um cara que ama o esporte, assim como eu também, e os demais vereadores. Mas você aprovou o nome do estádio, na época? Isso, positivo, nós aprovamos o nome desse estádio, para ser construído, e infelizmente, não foi dado início, né, dado sequência, numa obra que tinha começado. O estádio de adesão, né, o estádio de adesão, e isso, prefeito, que o senhor está fazendo, isso nos dá motivo de orgulho, porque o senhor, como falou o João Borja, o senhor não é um prefeito que fica com marcação e obras que outros gestores começaram. O senhor veio aí, dentro de três anos e meio, terminou uma obra que estava parada já há 12 anos, e isso, para nós, que é esportista, é um motivo de muito orgulho. Eu já joguei em vários locais, prefeito, do estádio de Mato Grosso, eu sou um esportista, eu amo o esporte, e posso falar para vocês que são poucas cidades que têm um estádio maravilhoso, um estádio com a estrutura igual esse que nós temos. Então, o senhor está de parabéns, tá, nós estamos felizes, nós esportistas, e a população, eu tenho certeza, que vai saber retribuir esse presente que o senhor está deixando esse legado aí para os esportistas do nosso município. Quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade ímpar, né, prefeito? Um dia que é um marco histórico que está acontecendo no município de Paranatinga. A gente vem acompanhando várias demandas que vêm sendo feitas, obras na saúde, educação, infraestrutura, o social. Quero parabenizar, prefeito, a todas, a todas as obras, a todos os projetos. Quero parabenizar essa câmara atuante, que eu sempre defendo em sessão, porque é uma câmara preocupada com o desenvolvimento do município de Paranatinga. Em nome do presidente, quero parabenizar todos os secretários de educação, de obras, de saúde social, de esporte, que é o Zezinho que está aqui na frente, a todas as secretarias. Prefeito, como esse dia histórico, marco, que vai ficar na história de Paranatinga, um estádio que hoje, no estado do Mato Grosso, não existe um estádio municipal que nem esse que está sendo inaugurado aqui hoje. Poderíamos ter, hoje está inaugurando com um jogo, um belíssimo jogo aqui, marcado a seleção contra outro município. Mas, infelizmente, veio o Covid-19 e a gente tem que respeitar esse coronavírus, que é uma doença séria. Então, prefeito, parabéns, obrigado por ser essa pessoa honesta, transparente. E continue assim, é assim que se faz gestão, com trabalho sério, honesto e de transparência, devolvendo os impostos à população. Principalmente, eu falo em saúde, prefeito, porque saúde é tudo que nós pegamos, da forma que estava a gestão passada. Hoje, nós temos todos os postos de saúde desenvolvidos e localizados nos seus próprios bairros. E hoje, eu falo em esporte, porque esporte é saúde. Esporte, você tira uma criança da rua. Esporte, você traz a família para prestigiar suas crianças. Daqui pode sair futuramente um esportista para representar o município dentro do país, um jogador profissional, que nem o Cício, já tirou vários guris daqui para ir jogar em outro estado, para ir jogar até mesmo fora do país. Já saiu guri aqui para fazer esse tipo de esportista. Mas temos também que valorizar. Esporte não é só futebol. Tem que dar uma ligação em todas as modalidades. E é isso que o senhor está fazendo. Zezinho, parabéns. Temos que localizar todas as crianças que gostam de vôlei, ou handball, ou futebol, ou que seja futsal, ou que seja uma luta, MMA. E onde se fala em esporte, temos que olhar, porque dali você tira uma criança, você traz essa criança para o lado do bem. Quero aqui, nesse momento, agradecer a presença do padre Magal. Gostaria muito, padre, que o senhor abençoasse essa inauguração, que aqui é um esporte que tem de muito contato. E eu acredito que essa está sendo uma obra realizada por essa gestão de honestidade que vai ficar lembrada por muitos e muitos anos. Meu muito obrigado, que Deus abençoe e ilumine a todas as famílias paranatinguenses e que continue assim, lutando, prefeito, por essa cidade que nós nascemos, crescemos aqui e temos que fazer o melhor para o município de Paranatinga. Forte abraço. Bom dia a todos. Eu quero aqui, prefeito, em seu nome, cumprimentar toda a população que está aqui presente. Em nome do nosso presidente Cício, cumprimentar todos os meus nobres colegas vereadores e parabenizar o senhor, prefeito, por acreditar nessa Câmara Legislativa e estar sempre junto com a gente. Está aí, mais uma obra. A gente está inaugurando hoje aqui, fora as demais que nós já passamos hoje. Eu também quero aqui agradecer ao senhor, por no meio de esforço, para atender muitas vezes as indicações nossas e nós vereadores, que nós somos o porta-voz do povo, que nós andamos nos bairros, visitamos as pessoas e colhemos as demandas. Muito obrigado, prefeito, por o senhor atender de coração todo e qualquer pedido dos vereadores. Eu sei que muitas vezes o senhor não consegue atender todos os pedidos, mas eu tenho certeza que no coração do senhor arde, o senhor está atendendo todo e qualquer indicação nossa. Porque o senhor sabe que se o senhor estiver atendendo as nossas indicações, o senhor estará atendendo o povo. Muito obrigado por o senhor ter investido milhões na saúde, onde nós reformamos todos os PSFs. Hoje, a população tem seus EFSs em todos os bairros, onde antigamente todos os PSFs eram aglomerados. Lá, hoje, onde é o nosso PA, que o senhor reinaugurou ele, botou a funcionar onde teria que ser o local correto. Então, prefeito, o senhor pode contar comigo, com a Câmara de Vereadores, eu tenho certeza que nós não mediremos esforços para estar direcionando e estar apoiando o senhor em tudo que for de bom para a nossa população. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia. Obrigado, senhor. do nosso secretário de Esportes, o Zezinho, com a sua equipe, do secretário de Obras e também da secretária de Educação, que são pastas que têm tudo a ver com esporte, com saúde, com educação, com lazer e bem-estar da população. A todos os vereadores que acreditaram nesse sonho, ao senhor, prefeito, pela justa homenagem que fez ao seu pai, nós sabemos que é um projeto antigo, aprovado por outros vereadores em outros mandatos legislativos, a homenagem ao nosso saudoso Dedé. E o senhor muito bem tem representado o seu pai agora na função de prefeito de Paranatinga. Então, estamos todos muito felizes, Paranatinga recebe um presente, é uma obra grandiosa e que vai atender a todos os nossos jovens, a todos os adolescentes, aos adultos, a todos aqueles adeptos às práticas esportivas. Parabéns, prefeito, e parabéns, colegas vereadores, por uma obra de tão importante envergadura para a nossa cidade. Passar a poupada aqui para dar a benção. Queridos vereadores, é importante, de fato, uma obra dessa. Todos os senhores sabem que nós moramos no país do futebol. Você vê uma criança indo na rua, ela vê uma latinha de massa de tomate, ou uma latinha de cerveja jogada, ela chuta. Porque nós vivemos no país do futebol. E, além disso, o nosso país é pentacampeão do mundo. E, quando se inaugura um estádio, eu fico feliz. Eu me lembro que a primeira vez que eu calcei uma chuteira, eu estava no Dende Leite, do Colorado. E a minha chuteira, a marca dela, era daquelas bem ruim, porque eu não podia comprar uma boa. Era Pedro Rocha. Não sei se vocês lembram dessa chuteira. Então, é importante que nós, vivendo no país do futebol, o secretário de Esporte e Lazer, o Zezinho,